Você já foi em alguma terapia ou procurou algum terapeuta e ele te disse assim, você tem que perdoar aquela pessoa que te fez algo mal, você tem que deixar aquele passado para trás, esquece isso, segue a tua vida. Ou tem aquela pessoa da família ainda que te fala, viu, deixa para lá aquela pessoa que te fez mal, ou você já se separou, o teu ex lá, deixa ele no canto dele, pare de se frustrar com aquilo que já passou. Mas não é bem assim, né? Nem sempre é muito fácil você deixar o passado para trás e esquecer algumas atitudes, algumas situações perante ao que aconteceu lá no passado. E isso é uma dificuldade de muitas pessoas que vêm nos consultórios. Só que existem algumas ferramentas que podem sim nos auxiliar a mexer nesse processo e auxiliar então a diminuir o peso que nos traz aquela frustração do passado. Só que enquanto nós permanecemos com aquele incômodo, com aquela raiva, com aquela mágoa daquela pessoa, aquilo fica armazenado dentro de mim de uma certa forma que acaba me incomodando, que acaba me deixando até com alguns sintomas físicos. E é isso que a gente olha nas leis biológicas. Então meu nome é Ivan Bonaldo e eu trabalho há mais de 10 anos com as leis biológicas, com a microfisioterapia. E agora eu vou fazer um vídeo aqui especial para você, para te dar uma dica de como você pode utilizar de uma ferramenta simples para tentar aliviar aquele peso do passado. E sim, é possível porque aconteceu comigo também. Como qualquer outra pessoa, eu também vivi mágoas, frustrações, incômodos com determinadas pessoas, sejam elas meus familiares mesmo, que sempre em algum momento acontecem críticas, mágoas perante algumas palavras ditas ou desuniões que possam ter ocorrido em algum momento da vida. Eu, principalmente, que eu vivi com a minha avó materna na infância, então ela com uma mentalidade já mais de idosa e eu criança, às vezes agindo de algumas formas, eu levava algumas broncas, levava uns xingões, como dizem, de vez em quando. E às vezes naquele momento eu não entendia muito bem. E como criança, eu sentia injustiçado e acabava me irritando com alguns padrões de atitude dela. E isso fez com que essa mágoa permanecesse. Cada momento, às vezes, que eu me sinto tão xingado, criticado, desvalorizado de alguma forma, eu podia voltar naquele mesmo contexto. Porque enquanto aquela memória lá atrás, ela fica permanente, eu falo que é como se fosse um barriozinho. Então eu me senti desvalorizado ou criticado em algum momento da minha vida e cada vez que eu vou vivendo novas situações, eu vou enchendo o barriozinho até transbordar e causar um sintoma, uma alteração. Uma disfunção até mesmo no meu corpo. E nesse momento que eu comecei a estudar as leis biológicas, eu comecei a perceber que existia, então, essa correlação entre sintoma e situações emocionais vividas. E isso é o que fala a primeira lei biológica. Então o Dr. Hammer, que é o criador da nova medicina germânica, ele observou que durante uma situação de estresse, um conflito emocional, nós vivemos uma situação dramática, inesperada e vivida no isolamento. Mas o que é esse negócio de vivido no isolamento? Então vivido no isolamento significa que eu vivi uma situação sem poder compartilhar com ninguém. Eu estava sozinho, sem poder reagir àquela situação, sem poder me defender a uma situação que estava acontecendo. Pode ser desde um ataque de uma pessoa, onde que eu me senti paralisado, sem poder reagir. Então eu não pude falar do que eu gostaria, confrontar da forma que eu gostaria aquela pessoa em específico. Ou mesmo uma situação onde alguém, às vezes, me deixa e eu me sinto, então, rejeitado de uma certa forma. E isso me faz eu sofrer e eu sofro calado com aquela situação. Então esse viver no isolamento é não poder compartilhar ou desabafar naquele momento que eu vivi a situação. Ou mesmo posteriormente, eu não pude conversar com aquela pessoa que me deixou, que me fez mal de alguma forma e poder jogar para fora aquilo que me incomodou. Então, observou-se, então, através desses estudos que o Dr. Hammer viu que se a gente pode compartilhar aquela situação vivida, diminui o peso daquela frustração, daquele incômodo. Então por isso que se fala que quando nós vivemos uma situação de estresse, o compartilhar é a primeira ferramenta para que nós possamos, então, tirar o peso daquela frustração. Então quando eu posso ter alguém do meu lado que eu possa falar sobre aquele assunto, ou antigamente se usava muito confessionário, então se tem alguma coisa que eu não posso contar para ninguém, que eu não posso desabafar para ninguém, eu tenho o padre lá para que eu possa desabafar, que eu possa falar aquilo que me incomoda, aquela frustração que está engasgada comigo, seja de culpa ou seja de mágoa que eu vivenciei com alguma pessoa. Hoje em dia existe também o trabalho psicológico. Quando você vai no psicólogo, às vezes você usa dessa ferramenta para compartilhar aquilo que às vezes você não pode compartilhar com os teus familiares, com as pessoas próximas tuas, e aí isso faz com que você já tire um pouco daquele peso, porque aquele peso já não é só teu, aquele peso você divide com uma outra pessoa. Mas nem sempre ainda para algumas pessoas é fácil poder compartilhar, poder transmitir para outra pessoa aquilo que você vivenciou. Existem alguns segredos que são mais intensos que fazem com que eu tenha vergonha de desabafar, que eu me sinta às vezes em mal estar de poder contar para outra pessoa o que ela vai achar, o que eles vão falar de mim, ela vai espalhar para outra pessoa, e isso acaba ficando engasgado dentro de mim de alguma certa forma. Então existem três formas principais que nós podemos usar então nesse fato às vezes de tirar aquela mágoa de dentro de mim. Então se nós olharmos para um contexto de raiva, por exemplo, se eu vivenciei uma situação de raiva muito intensa, onde eu vivi essa primeira lei biológica, de algo dramático, inesperado e vivi num isolamento, que o meu pai me deu um tapa na cara quando eu era criança, que minha mãe me bateu na bunda e eu não pude reagir, me sentir injustiçado naquela situação, se às vezes em algum relacionamento o meu parceiro, minha parceira agiu de alguma forma, que eu vivi naquela sensação então de engasgo, eu prendi aquela frustração e eu não pude jogar para fora a mágoa, a raiva do que aconteceu. Então o primeiro passo às vezes que eu possa jogar para fora uma raiva dentro de mim é imaginar realmente um saco de pancada na tua frente. Então usa um saco de pancada, você está com um saco de pancada, você usa a parte física. Então é como se eu imaginasse a outra pessoa e eu pudesse jogar para fora a raiva. Então essa forma de jogar para fora a raiva é uma forma de diminuir o peso que está dentro de mim daquela frustração e eu acabo então reduzindo aquela tensão. Por isso que muitas pessoas acabam usando das artes marciais como uma forma às vezes de aliviar as tensões do dia a dia, o que elas não podem às vezes descarregar nas outras pessoas, que elas não podem falar tudo o que elas gostariam de falar para seus chefes, seus funcionários, seja para os familiares, às vezes no ato da arte marcial ou na situação do esporte mesmo, que eu vou e jogo futebol, dou um chute numa bola. Então aquela raiva que eu chuto, eu despendo um pouco da energia da raiva naquele momento. Existem pessoas que falam até de socar uma almofada. Então é como se eu jogasse essa energia da raiva para fora e diminuísse essa sensação de frustração nesse momento. A segunda possibilidade de você jogar para fora aquela mágoa, então é poder realmente compartilhar de alguma forma, é olhar para o espelho e imaginar aquela pessoa que você tem a mágoa, aquela pessoa que você tem a frustração e falar tudo o que você gostaria de ter falado, mas não pôde no momento que aconteceu a frustração. Então essa sensação de eu estar imaginando esse diálogo é como se entrasse no meu subconsciente, como se eu estivesse realmente agindo daquela maneira e eu posso então despender toda aquela fala. Mas o importante é falar exatamente tudo que eu gostaria de ter falado. Se for palavrões, se for xingamento, que eu possa jogar realmente para fora o que naquele momento que eu vivi a situação eu gostaria, mas eu não pude. Então nesse momento que eu olhar no espelho ou que eu imaginar outra pessoa na minha frente, que eu possa falar com a energia que eu gostaria de ter falado naquele momento. Não adianta você olhar no espelho e falar, ah, eu não gosto de você, ah, sai daqui. Não é essa energia que você viveu naquele momento. Então é falar com a energia exata do momento da frustração. E a terceira forma, que é a forma que eu vou ampliar um pouco mais aqui para vocês, é escrever uma carta. Então a forma de escrever para alguma pessoa é a forma de eu me comunicar. A carta há muitos anos é utilizada como uma comunicação entre hemisférios, entre regiões, entre cidades. Então você pode comunicar com pessoas de todo o mundo de uma forma a que ela possa entender os meus sentimentos, que ela possa entender a falta que a pessoa me faz, as frustrações que eu vivi, o que eu compartilho, o que eu vivo em uma outra cidade. Então as pessoas faziam muito isso. Hoje em dia fazem no Facebook, WhatsApp, usam outros meios. Mas antigamente a carta era a melhor ferramenta para que as pessoas pudessem se comunicar, até porque não existiam telefones ou outros meios de comunicação. E isso faz com que eu possa despejar num papel todo aquele sentimento que eu tinha. Mas mesmo assim eu não poderia enviar para uma outra pessoa alguns detalhes das situações que eu vivi. Ou mesmo existiam também os diários, onde algumas pessoas podiam usar aquele momento secreto dela, aquele momento do dia, para compartilhar tudo o que aconteceu, os mínimos detalhes do dia. E até foi usado em algumas épocas no meio da psicologia como uma forma realmente da pessoa despejar os seus sentimentos com algum lugar. Então é como se fosse uma forma de compartilhamento mesmo. Mas o problema é que se esse diário caísse nas mãos erradas, todo mundo saberia sobre a minha vida. Então é algo talvez que não seja muito interessante em alguns momentos. Então esse contexto do diário, da escrita, da carta, faz com que às vezes a gente consiga então despender todo o sentimento que eu gostaria de ter utilizado naquele momento da frustração. E com isso eu acabo então diminuindo o peso. Não é um compartilhar com uma pessoa em si, na verdade como falando ou xingando aquela pessoa, mas eu posso ter como se eu estivesse. E como se, para o cérebro, ele não entende. É ou não é? Então é como eu estou fazendo isso, eu estou reagindo àquela pessoa. Então vamos ao passo a passo do que você pode fazer para utilizar então com aquela pessoa que te magoou. Ou mesmo como você pode falar para o seu paciente como utilizar a carta terapêutica. Então eu coloquei um passo a passo que nós podemos seguir nessa escrita da carta. Então dentro da carta, se você tem uma mágoa, por exemplo, de uma pessoa em específico, vamos colocar a relação da raiva mesmo. Então se eu sinto raiva de uma pessoa por uma atitude que ela cometeu comigo, eu primeiro tenho que identificar. O primeiro passo é identificar o sentimento e com quem é esse sentimento. Então eu vou ter essa noção que eu quero trabalhar essa raiva com aquela pessoa em específico. E nesse momento eu identifiquei o que eu quero colocar no papel. Então é extremamente importante eu saber no que eu quero trabalhar nesse momento. A segunda questão é o ambiente. Eu tenho que procurar um ambiente onde eu me sinta num local calmo, tranquilo, onde eu posso estar sozinho naquele momento específico. Então pede para as pessoas me dão um tempo, eu preciso de um tempinho para mim, eu preciso me concentrar e eu preciso ter um espaço para mim. Então fecha a porta lá, se tranca no quarto e deixe esse tempo para você se concentrar. Pega então um papel, caneta ou lápis. Algumas pessoas acabam atribuindo o lápis como uma forma melhor de você transceder aquela informação, mas fica no teu sentido aí. O que é mais interessante para ti se é escrever com lápis, porque escrever com lápis fala-se que é uma maneira melhor pelo caso do carbono que está no lápis. Entretanto, o lápis pode ser apagado. Então a caneta é realmente para você imprimir dentro daquele papel tudo o que realmente você gostaria de falar, sem ter formas de você remover aquela informação. Depois você vai fazer um processo respiratório. Então você senta num lugar, você se acomoda num espaço, numa cadeira, numa mesa, e você vai fazer a seguinte técnica das 20 respirações, que é uma técnica um pouco derivada do renascimento, que é uma técnica para utilizar essa busca pelas informações do passado, que é da seguinte maneira. São quatro respirações de inspiração e expiração sem interrupção. Então você não para no meio das respirações. Então faz um... Então você faz as quatro respirações normais, subindo e descendo, inspirando e expirando. E a quinta inspiração, você puxa o ar completo. Então enche todo o pulmão e solta todo o ar. Então você vai repetir quatro vezes isso. Então quatro respirações, inspirando e expirando sem pausa. Então é... Então inspira e expira. E na quinta respiração, uma respiração profunda. Segundo a técnica, isso desperta o teu DNA, desperta as informações que estão lá no teu inconsciente. Então como é uma respiração para meditação e para buscar informações do teu inconsciente, isso ajuda a você acessar mais facilmente essas informações e conseguir, por consequência, colocar no papel tudo exatamente que você gostaria de ter falado naquele momento. Porque muitas vezes a gente não lembra totalmente o que aconteceu na época. A gente tem flashes, a gente tem lembranças. Porque às vezes a gente era muito criança, eu era numa época às vezes de muito transtorno, muitas informações, que às vezes eu acabo me esquecendo de algumas coisas. Mas com essa técnica respiratória, facilita com que aflore todo o sentimento, toda a lembrança daquele momento. Então identifique o ambiente, escolha um ambiente adequado, faça a respiração e agora deixe fluir. Então você agora pega o papel e começa a escrever tudo, mas tudo exatamente que você gostaria de ter falado para aquela pessoa naquele momento de frustração. E não sem papas na língua, como dizem. Então não tenha dó do que você vai escrever. Desligue o teu racional. O racional às vezes pode pensar assim, ah, mas eu entendo aquela pessoa, eu entendo meu pai, ele estava frustrado naquela época, eu entendo minha mãe porque ela me deixava na mão, me deixava com a tata. Eu comecei a pensar demais. E nesse racionalizar demais, você não deixa aflorar o sentimento que realmente foi vivido naquele momento. Às vezes o sentimento de um adulto que racionaliza sobre aquilo que foi vivido na infância, não é o sentimento da criança no momento que ela viveu o estresse. Então deixa aflorar exatamente a frase, a palavra, tudo que você gostaria de falar naquele momento da hora do estresse. E deixa então fluir. Então depois que você conseguir escrever toda a carta, aí você vai para o quinto passo. Então você despendeu toda a informação. Tenha certeza que foi tudo o que você gostaria de escrever com aquela pessoa. e depois você num lugar seguro de preferência, então numa panela ou vai lá na churrasqueira, e você queima esse papel, essa carta. Então ninguém precisa ler, ninguém precisa saber dessa carta. Você não precisa entregar para a pessoa que te magoou, que te fez algum mal. Você precisa simplesmente compartilhar consigo mesmo, jogar para fora todo e qualquer sentimento que viveu naquele momento. E ali, com esse queimar, é como se você deixasse esse passado para trás. Mas fique atento pelo contexto desse queimar. Se o papel queima rápido, queima devagar, ou se ficam buracos no papel sem serem queimados. Então espaços do papel sem serem queimados. E se ficou um espaço sem ser queimado, é porque ainda há coisas a se escrever. Então ainda ficaram coisas pendentes que eu não compartilhei naquele momento. Eu não falei tudo, não escrevi tudo. E quando a gente consegue realmente escrever tudo, o papel queima rápido e com eficiência. Acaba todo o papel ali naquele momento. Então se não ocorreu então esse queimar completo, espere mais um dia. E no próximo dia, faça de novo todo o procedimento. Para que daí você possa então despender aquilo que faltou. Talvez você pode sonhar durante a noite com alguma lembrança ainda que faltava. Então fique atento com os sonhos, que isso pode te ajudar a você compartilhar tudo o que você precisaria compartilhar naquele momento. Então vamos fazer uma revisãozinha. Então se você tem uma situação de raiva, de mágoa com uma pessoa, uma frustração que está mal resolvida, pode ser interessante você escrever uma carta direcionada para aquela pessoa para que você possa então tirar aquele peso, compartilhar aquela frustração e a partir desse momento desligar um pouco daquela mágoa. Porque a gente só pode perdoar alguém a partir do momento que a mágoa saiu de mim. Porque enquanto eu tenho mágoa, o perdão não é verdadeiro. Então os passos para você fazer isso, você não precisa entregar essa carta, mas simplesmente escrevê-la para você desabafar. Então você vai passar pela identificação de qual é o sentimento que você tem com a pessoa, o que você pode falar com aquela pessoa ou quem é a pessoa. A situação, um ambiente, você vai buscar um ambiente adequado, tranquilo, para que você possa então se sentir à vontade e escrever com papel, lápis. Busca as respirações. Você vai fazer então as 20 conectadas. São 20 respirações. 4 respirações de inspiração e expiração sem pausa e uma inspiração na quinto processo mais intenso. Então você vai encher os pulmões e soltar todo o ar. Então isso 4 vezes. Você vai repetir então essas 4 respirações curtas e uma respiração longa. Então você vai repetir 4 vezes esse procedimento. Depois você vai deixar fluir. Você vai escrever tudo o que você gostaria de escrever e jogar para fora então toda aquela informação. E depois você vai queimar esse papel para realmente transceder essa informação, deixar esse passado para trás e aí se libertar um pouco daquela alteração. Eu tive pacientes que tiveram resultados fantásticos com essa informação, que puderam sim, enfim, compartilhar aquilo que nunca puderam. São situações às vezes de abusos sexuais, de frustrações, às vezes de desvalorizações profundas que nunca puderam ser contados para ninguém. Às vezes nem na terapia a pessoa se sente à vontade. Então você pode dar essa ferramenta como uma forma às vezes do paciente jogar para fora aquela informação que ele nunca pôde falar para outra pessoa. Mas nesse momento às vezes ela pode compartilhar porque ela se sente mais segura porque só está ela com o papel e depois ela queima e isso modifica os sintomas dessa pessoa. Então quando nós olhamos para esse lado de jogar a mágoa para fora, às vezes em alguns momentos falta ainda alguma coisa. E é algo que no livro A Lei do Espelho, essa pessoa que compartilhou esses relatos desse contexto de jogar para fora essas informações, de escrever, ele conta uma história de uma mulher que vivia esse tipo de situações de mágoas com o pai e que acabava influenciando o seu filho. Então nesse momento que ela escreveu a carta, ela jogou para fora tudo o que ela gostaria de jogar, mas daí ele pede um algo a mais para ela. É que agora, depois de você jogar toda a mágoa para fora, agora você escreve no papel tudo o que você mais agradece ao seu pai, tudo o que o teu pai fez a você que você pode, enfim, agradecer ou honrá-lo pela sua vida, pela sua história, por todos os processos que ele possa ter te auxiliado a crescer na vida. Então você escreve todas essas informações e agora, se você achar interessante, mas simplesmente, se você achar interessante, você pode ligar para o teu pai e falar tudo isso que você gostaria de agradecer. Tu não precisa falar para aquela pessoa que te magoou toda a raiva do que você sentiu, mas você pode sim, porque às vezes essa pessoa, além de ter provocado mágoas, mas ela também pode ter sido importante na tua vida e trouxe coisas boas. Então você pode escrever uma carta ou você pode simplesmente ligar e falar tudo o que você gostaria de agradecer a essa pessoa pela vida, se foi o pai ou a mãe, a vida que me deu, todos os ensinamentos que me deu, todo o apoio e o suporte que me deu, a colaboração com os meus filhos, a ajuda, o auxílio, tudo o que você realmente entende como um agradecimento. E você vai ver que isso modifica aquela percepção, porque às vezes você criou uma mágoa tão grande dessa pessoa que se afastou dela, mas essa pessoa também sentiu esse afastamento teu e não entende às vezes o porquê você se afastou dela. Mas quando você pode, enfim, dizer algo bom para ela, isso pode mudar o teu relacionamento com essa pessoa e pode ter uma qualidade de vida melhor nessa relação, então conjugal, com amigos, com os pais, mas simplesmente se você faz de coração. Se você está preparado para fazer de coração e ofertar essas informações, tem esse momento. Eu fiz esse ano, eu fiz um comprometimento no ano passado, lá num congresso que eu participei, ele escreveu uma carta para os meus familiares, agradecendo tudo o que eles proporcionaram na minha vida. E eu entreguei no Natal, então para cada um deles, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, uma carta agradecendo tudo o que eles proporcionaram para mim. Que tal você fazer também essa parte? Isso pode talvez ajudar que os relacionamentos se tornem mais fortes e aquela mágoa, às vezes você queimando aquele papel, daquela frustração que você viveu, você pode jogar esse passado para trás. Uma outra ideia que algumas pessoas falam de ao invés de queimar o papel, é jogar, então, se a pessoa ainda está viva, e encharcar esse papel e enterrar ou plantar em cima desse papel uma árvore, como se fosse para frutificar aquela história e acabe, então, tirando aquele peso daquela frustração, daquele ambiente ruim, daquela situação ruim que aconteceu nesse relacionamento. Mas tem um outro detalhe também que nós podemos usar nesse contexto da carta. Então, além de promover um trabalho com as pessoas que passaram na nossa vida, que trouxeram frustrações para nós, às vezes nós temos situações que não são da nossa vida em si, são situações que vieram da nossa herança familiar. Então, nós observamos muito nos atendimentos que nós temos que ter, às vezes, três traumas para desencadear o sintoma, que é, então, o processo do desencadeador, que é quando, geralmente, o sintoma começa a aparecer, um programante, que é uma situação real, dramática, vivida, às vezes, na pequena infância, na gestação, e um pré-programante. O pré-programante é aquilo que a gente traz da história da família, aquilo que os nossos antepassados viveram emocionalmente, que deixaram, às vezes, algumas marcas, algumas fragilidades, para que, em determinado momento, a gente deixasse, então, ser mais propensos a desencadear determinados sintomas. E isso a gente pode observar com históricos, por exemplo, de alcoolismo na família. Então, o avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho se torna alcoólatra. Então, é como se tivesse uma repetição de situações ou falências. O bisavô passou por uma dificuldade financeira, o avô viveu, o pai viveu, e o filho acaba trazendo, então, esses sempre medos, esses sempre perigos, ou o contexto de relacionamentos mesmo, que as mulheres, antigamente, da minha família eram submissas no contexto de relacionamento. Então, há sempre uma dificuldade de se relacionar com a figura masculina. E hoje, a mulher que é descendente, então, dessas mulheres que sofreram, ela acaba vivendo essas dificuldades de sentir a vontade nesse relacionamento, de, às vezes, conseguir perder o controle da situação, mas ela quer estar sempre no controle, ela que manda em casa, ela que decide as coisas, porque confiar nos homens é perigoso, ter que me submeter aos homens é perigoso. Então, nós podemos ter uma noção da herança familiar que pode trazer propensões a nós reagirmos de determinadas maneiras às situações do dia a dia. Então, quando você tem esse tipo de situações, quando você tem essa história familiar de bloqueios, você pode, então, repetir a carta terapêutica. Você pode usar a carta para construir ou desconstruir essa história familiar para que amenize esse padrão e você não vivencie também na sua vida essas circunstâncias, essas situações, ou melhorar esse sintoma, essas alterações também. Então, como nós fazemos esse processo da carta terapêutica? É no processo da seguinte maneira. Quando nós trabalhamos com nossos ancestrais, nós vamos identificar qual é o problema que está acontecendo. se esse problema na vida dos nossos ancestrais é o alcoolismo, as dificuldades com drogas, são abortos repetitivos, são situações de dificuldade de relacionamento com filhos, são situações de mulheres que têm dificuldade em engravidar. Então, todo esse padrão de heranças que você percebe um padrão na família, você tenta identificar. Então, identifica qual é o padrão que você quer buscar na carta. A partir daí, você busca um ambiente adequado, um ambiente onde você sente tranquilo, calmo, um ambiente onde você está sozinho para escrever a carta terapêutica. Procura esse local, pega o papel, caneta, papel lápis para escrever, então, tudo o que você gostaria de trazer à tona dessa história familiar. E agora, você usa a respiração. Então, você vai fazer uma técnica respiratória que é chamada de 20 conectadas. Então, você vai fazer quatro respirações, na verdade, de inspirar e soltar o ar sem pausa na respiração. Então, vai fazer uma respiração normal e na quinta respiração, uma respiração profunda. E isso você vai repetir quatro vezes. Então, são quatro respirações normais, sem pausa, no final da inspiração e da expiração e uma quinta respiração profunda e aí repete quatro vezes essas respirações. Isso faz você se conectar mais facilmente com o teu DNA, todas as informações que vem no transgeracional. e isso vai facilitar porque na hora que você sente, você deixa fluir. E você consiga às vezes colocar no papel tudo o que vem da história familiar, tudo o que está conectado com a tua raiz, do porquê que você traz aquele tipo de sintoma, aquelas alterações. Você pode pensar como é que eu vou trazer essas lembranças, essas memórias? Simplesmente sente e deixe fluir. Porque com a experiência própria minha, eu às vezes não acreditava que pudesse ver tanta informação na nossa história porque tudo está gravado em nós, tudo está presente no nosso corpo e a informação está ali no nosso inconsciente. Mas quando a gente faz a técnica correta, nós conseguimos aflorar toda essa lembrança, toda essa frustração que vem na história da família, das situações de traição, de abusos, de contextos às vezes de abortos provocados, todas essas situações mal resolvidas que acabam atrapalhando com que nós possamos fluir na nossa vida. E após toda essa conclusão, todo esse escrito, daí você vai queimar essa carta. Você vai colocar na panela, colocar fogo, você vai colocar na churrasqueira, num lugar seguro para não queimar a casa, então você vai colocar num lugar seguro e aí você vai queimar e isso vai fazer como se você tirasse aquele peso daquele passado e o fato de compartilhar, de tornar à tona aquela informação que estava escondida na família vai tirar um pouco do peso que você carrega e você vai sentir então melhoras perante esse tipo de situação. Então vamos recapitular um pouco esse contexto da carta para os nossos ancestrais. Então quando nós temos bloqueios familiares, onde aquilo pode trazer uma memória, que isso pode trazer para nós então aquele senso de alerta, para eu não repetir a história, para eu não viver a mesma história de falência, de dificuldade em faltar dinheiro, de abusos, de repetição de traição na história da família ou mesmo situações de dificuldade em engravidar para alguma mulher. Todo esse processo que vem repetindo a história da família, se nós conseguimos identificar, que esse é o primeiro passo quando a gente vai escrever uma carta, identificar qual é o padrão que você quer trabalhar, seu padrão financeiro, de incapacidade de chegar aos meus objetivos, de concretizar os meus sonhos, a dificuldade de sentir alegria, felicidade na minha vida. Então qual é o padrão que você sente que a família está repetindo? E aí você identifica isso. E agora você procura um ambiente, um ambiente à vontade, onde você se sente tranquilo, sozinho, que ninguém possa às vezes te atrapalhar ali enquanto você está fazendo o processo. Aí você pega papel e caneta e senta e a partir desse momento você vai utilizar a respiração. Você vai colocar as 20 conectadas que são uma respiração própria para você buscar essas informações que estão escondidas dentro de você. São respirações de um método chamado renascimento que ajudam a buscar essas questões inconscientes nossas, mas que nós trazemos da informação genética. Então quando você faz as 20 conectadas são quatro respirações, ins e expiração. Então você respira normalmente sem pausas na inspiração e na expiração. E na quinta respiração você faz uma inspiração profunda e uma expiração profunda. E aí você repete quatro vezes esse procedimento. E após isso você deixa fluir. Então você para ali concentra no papel e lápis e você escreve tudo o que você gostaria realmente de ter falado ou tudo o que aconteceu às vezes que venham na memória da história da tua família que possam ter desencadeado aquela identificação que tu queria buscar. Aquela situação de frustrações, de abandonos, de rejeições, seja o que seja mas coloca no papel o que vier na tua cabeça sem racionalizar demais só deixa o papel fluir. E ali nesse momento você pode fazer perguntas e quando aconteceu isso quem foi essa pessoa que viveu meu avô, bisavô, trisavô deixe o que vier na tua cabeça e coloque no papel. Então você pode perguntar o que você quiser porque isso pode trazer à tona esclarecimentos da história da tua família porque nós aqui no Brasil temos uma história muito escondida os nossos antepassados vieram de outros países e às vezes a história foi perdida no meio do caminho muito foi escondido muito parou de se falar sobre alguns assuntos porque eram às vezes tabus eram problemas que não poderiam ser revelados e a partir do momento que foi escondido isso permanece na nossa linhagem e aquela informação que ajudaria nós nos libertarmos daquele ciclo de repetições ele não está ali então essa é a forma de você então poder aceitar carregar ou trabalhar esse processo pra então deixar a sua vida fluir de uma maneira melhor e por final depois que tu escreveu tudo você queima essa carta então procura um lugar de seguro coloca numa panela queima ela se o papel queimou inteiro você sabe que foi eficiente esse trabalho que você fez mas se ficou partes espera um pouquinho deixa passar a noite sonha com as informações veja o que vem na tua cabeça e num outro dia você refaz esse processo pra realmente poder despender tudo que precisaria ser despendido com relação àquela identificação que tu queria buscar então essas são dicas pra que você consiga identificar alguns padrões da história da família ou dificuldades que você teve com algumas pessoas na tua história e de vida pra que você consiga despejar jogar pra fora toda essa mágoa raiva e incômodo que você tem ou aqueles bloqueios transgeracionais da história da nossa família que acabam nos limitando e impedindo com que a gente siga os nossos caminhos então tenha um bom proveito com essas informações e aí eu te vejo numa próxima aula e aí e aí Legenda Adriana Zanotto